A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, mesmo com a saúde debilitada, comparece à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para defender o ministro Sérgio Moro de acusações da oposição. É tanta coisa para a gente discutir que eu fico tentando entender por que esse ataque diretamente ao ministro Sérgio Moro, se ele não é a pessoa que cometeu os crimes. Por que será que várias pessoas aqui estão na lista da Odebrecht, várias pessoas no Congresso, várias pessoas tanto na Câmara quanto no Senado, e o réu é o ministro Sérgio Moro? Eu estou com a pressão 5 por 4 hoje, 6 por 4, minha pressão. Estou quase desmaiando. Mas tem que vir aqui, porque não é possível. O senhor é 5 por 4? É, Padilha, o senhor não é médico? Síndrome do vaso vagal, chama. Então, mas se é 5 por 4, você não pode... 6 por 4, eu corrigi, Padilha. Agora, precisa vir aqui uma pessoa para poder defender o ministro Sérgio Moro, porque vocês estão passando dos limites. Vocês estão passando dos limites, não dá, gente. A gente tem um país... Vocês têm que admitir que não foi o ministro Sérgio Moro, então o juiz, que condenou cada um das pessoas que estão com problema na Lava Jato. O ministro Sérgio Moro fez a primeira condenação do ex-presidente Lula. Quatro desembargadores confirmaram no STJ. Mas quantos no TRF4? Quatro no TRF4, mas tantos no STJ, mais 11 no STF que negaram ao HAC. E vocês estão querendo colocar a culpa no Moro? Sabe, o Brasil inteiro está parado.